Agora a gente vai falar de Teresina Criativa. Teresina Criativa. Oferecimento Gelta. 40 anos de Fiat no Piauí. Noroeste, as lojas que vendem moda. Léo Madeiras. De Luiz Correia, a corrente do Piauí. Vem aí, cante festival. Primeiro festival de talentos do Teresina Shopping. Jardins 2. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suítes no Diceu. A TV Cidade Verde apresenta mais uma produção feita com amor. É o especial Teresina Criativa, uma homenagem aos 165 anos da nossa cidade verde. E é com criatividade que a emissora que faz a boa imagem do Piauí vai apresentar a inventividade do Teresinense, que abraça o conhecimento, a cultura, as nossas tradições para produzir arte, música de qualidade, games, outros produtos tecnológicos, moda, artesanato. Na arquitetura também um show de criatividade. Vamos conhecer um pouco nesse exemplo da Cristiane Fonseca. Meu bisavô era professor de arte. A minha mãe, ela escreve, ela gosta muito de arte, ela é uma referência. Uma filha de uma cliente ia casar e ela disse que queria que eu tomasse fome da festa da Ficotela. Tudo começou daí. A festa, ela tem uma grande vantagem dentro da arquitetura, porque ela tem dia e tem hora para estar pronta. Minha preocupação é atender o desejo daquela pessoa que me contratou. Hoje eu tenho clientes que são mais ligados a mim do que muita gente na minha família. Eu quero deixar para meus filhos isso, não só para a Teresina, mas para as outras pessoas. Que vale a pena quando você trabalha com o que gosta, vale a pena o resultado que você cobre. Teresina Criativa. Oferecimento Gelta Veículos. Noroeste. Léo Madeiras. Teresina Shopping. Jardins Residence Club.